Acompanhando o sucesso de Flávio e Marcos aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Vamos falar um pouquinho das inspirações, né? E também quem que vocês admiram na música, certamente fora dela também. Então, muita gente, pra falar a verdade, né? Mas atualmente a gente gosta muito de Marília Mendonça, Henrique Juliano, né Marcos? Cristiano Araújo, que querendo ou não, gente, as músicas maravilhosas, repertório, incrível, era um cara excelente. Aí tem a galera da Antiga também, né? Trio Parada Dura, Estão de Choró, são vários, né? Se a gente for falar todos aqui... A gente tem uma lista, tem uma lista. E vocês acham muito interessante também que hoje muitos desses artistas mais consagrados acabam participando de videoclipes, participando de shows, né? Tendo essa ligação com jovens talentos, pessoas que estão aí na carreira e tentando seu lugar ao sol. Vocês acham interessante realmente essa parceria com esses grandes artistas? Claro, claro. É muito legal. Na verdade, a gente já escutou isso do Trio Parada Dura. Queridos, já estiveram aqui algumas vezes. Cantam demais, tocam demais, são carismáticos. O pai do Marcos é muito fã deles. E a gente acabou encontrando, começamos a conversar. E eles viram o nosso trabalho, gostaram muito, incentivaram a gente bastante. Então, isso foi a melhor coisa pra gente que vai ter acontecido, né? Vamos de música, então? Vamos lá. Vamos do quê? Vidinha de balada, Henrique e Juliano? Henrique e Juliano, deixa eu oferecer pro Luiz Carlos Alves, que não tinha colocado o nome aqui. Luiz, música pra você. Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se não tivesse, vai ter que ficar Eu me acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Com comunhão de bens Com comunhão de bens Com comunhão de bens